E no final do mês de julho vai estar acontecendo aqui em Pontes Lacerda mais uma edição do Costelão. Um evento que é realizado pelo Lions Club aqui de Pontes Lacerda e muitas pessoas acabam participando porque grande parte da renda deste evento vai para as causas sociais e este ano também para estar custeando todos os prejuízos do clube aqui de Pontes Lacerda. Para poder falar dessa programação nós estivemos falando com o presidente do Lions Club, o vereador Juninho que faz o convite para que as pessoas possam estar participando de mais esta edição do Costelão que vai acontecer no final do mês de julho. Convidar primeiramente toda a população Pontes Lacerdense para mais um evento no dia 29 de julho que é a nossa quinta edição do nosso Costelão. Lembrando que toda esta verba arrecadada este ano automaticamente é revertida para a sociedade juntamente também para custear o prejuízo que nós tivemos este ano. Tivemos uma visita de alguns miliantes do clube, a população sabe disso e convidamos sim a população, empresariado e desde já também, Jean, agradecer aos patrocinadores, a imprensa local que sempre tem dado cobertura, suporte e divulgando também todos os nossos eventos. De que forma que está a programação, a data que vai estar acontecendo mais esta edição? Será no dia 29 de julho, o Costelão, a quinta edição do Costelão, a partir das 11 horas. E os ingressos você adquire com os membros do Lions, o valor de R$ 35,00. E no dia também estará tendo uma rifa beneficente ao nosso clube, para a reforma das coisas que nós fomos roubados. Eu falo que é um combo, R$ 35,00 o ingresso e mais R$ 5,00 você compra uma rifa valendo uma novilha. As pessoas que queiram participar para ter um acesso mais fácil aos ingressos, como que pode fazer? Pode estar procurando a minha pessoa e aos membros do clube, a Agda, a Maria também, que as pessoas conhecem. Pode vir aqui no meu gabinete na Câmara também. Qualquer que está com o Amarelinho ou o Pindolaios, automaticamente está vendendo o ingresso do Costelão. Através disso, a pessoa, além de ter um dia de descontração, ajuda numa importante causa? Com certeza. Quem já participou, eu sempre falo, Costelão, boi no rolete, é uma festa tradicional no nosso clube, né? E a sociedade que já participou, nos procura e pergunta sobre o evento. Porque é um evento totalmente familiar, uma música ao vivo, né? E sem falar que você vai estar fazendo um serviço também social, de coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.